Aqui ó, entraram por aqui, arrombaram a porta, na sala todinha, e vieram aqui pegar a televisão e o videogame que tava aqui. Lá pra dentro eles não mexeram com nada, e o ar até agora não deu falta de nada. E saíram nessa porta aqui, quando eu entrei ela tava desse tipo aqui.